Lucas é o segundo da fila, mas para isso precisou chegar no meio da madrugada. O objetivo de que vier é bem-vindo, devido a essa crise que está acontecendo no país inteiro. Rodrigo está desempregado há quase um ano. Enfrentar a fila é o menor dos problemas para ele. O objetivo é conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Vai ser que a gente consiga a vaga hoje, se Deus quiser. E assim como eles, milhares de pessoas aguardam na fila por uma entrevista de emprego e se tudo der certo, ter a carteira de trabalho assinada. E a fila que começou aqui, termina logo aqui. Ela deu a volta no quarteirão. São quase 2 mil pessoas que disputam 552 vagas de emprego só aqui em Porto Alegre. Ao todo, são mais de 2 mil oportunidades. 70% das vagas não exigem experiência e os salários variam de R$ 514,90 a R$ 2.424,52. Mutirão Empregar RS vai até às 4 horas da tarde desta quarta-feira.